A CIDADE NO BRASIL 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 E a cooperação com a Efeza, será assim que o russo para a Efeza intervém, barrer antes de ser a Tula e Careto, onde ele vai, fatem de ver onde destruir a população. Portanto, agora, será o detalhe da batida. Onde será o município, será? O município, mas há-me pronto para ir, fatem, sanulo, resenvalo, me cai uma responsabilidade quando há custos financeiros para a deslocação serené. O município é que o russo para os palos também. E o problema é que vai renovar. É um pronto para orientar ao Ministério de Vogue, que responsabiliza o programa de cesta básica. Se já trata a Tula e Vogue, é um pronto para a minha função, o que é que se ajuda a rar para as produtas de população, Bele com quantidade de luz e bele liuprado ou estragado. Tem com qualidade. Sim. Me ve, senhor, dar uma, aí já, né, bem, a companhia da Fahé, lá está, estándar, né, bem, aqui, já, não... Se, então, continua a protesta, aí já, né, lá, e, por isso, nem, nós, dar uma, lá, né, essa, né, mercado, aí, faz, né, controle, né, ou, isso? Itarona, né, não, né, mas, agora, me sei, eu, deteta, boas, né, ve, que, itaraz, e, tuto, e, e, a, Facebook, e, os jornais, e, né, mas, agora, am, lá, mas, a, aí, fez a, ia divisão de informação pública, né, ve, que, simu, a, reclamação, denúncias. Boas, tuto, nu, ve, que, lá, die, aí, fez assim, o, porque, a, aí, fez a, tinan, ratona, é, motode, até, portanto, am, pronto, para, simu. Sim. Wann, hila, ma, kam, ratene, boas, é, né, am, si, halotuir, procedimento, legal, né, ve, que, vigor, a, aí, fez, O senhor é interessante discutir mais bem também a questão do tempo, e o tempo todo, e agradeço muito por ter tempo, e o tempo de marcar a presença de estúdios, o tempo de prensa, seguindo o 7 Minutos, e bom trabalho a sua equipe. Obrigado, igualmente. Telespetadores da Rádio, na Televisão Timor-Leste, em uma entrevista com o responsável AIFAESA, Sr. Abilho Sereno. E o Té Filé, com o Estúdio Central RTT, e o acompanha a formação CELOC.